E aí galera, tudo bem com vocês? 1º de janeiro de 2020 Tamo aqui no Baxi Tá aqui o tio Chiquita Manda alô aí tio Chiquita Tia Dé fazendo uns beijos aqui Ó os beijosinho Olha Ó o beijosinho aí Sendo cheirinho, saindo fumaça Goma bem fresquinha Tá a tia Dé aqui Ó a tia Dé Tia Dé A Rema, minha sogra Dá um joinha aí Rema Que é minha mãe Minha mãe E aí mãe Olha galera Tamo aqui 1º de janeiro de 2020 Show de bola Tia Dé Mundo Vem cá tia Dé Mundo Manda um joinha aí Feliz ano novo aí É de Mundo Galvão Deus seja conosco em tudo Amém, amém Vamos dar uma volta aí gente Ó Opa, deixa eu virar aqui Pronto Aqui tá o Bruno, Galvão E aí Brunão Jóia aí Brunão Jóia aí Brunão Meu cunhado Alice Olha aí Alice Oi Aqui a Loura Minha esposa Mais um ano junto aí Opa Opa Jóia aí Jóia aí Tamo junto aí de novo Mais um ano Aqui gente Nós estamos no sítio Essa virada de ano Minha aqui Foi A melhor que teve Viu Vamos dormir o que Era 10 horas Enchemos o bucho Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Ô Di Você já tirou o coisa Ó A churrasqueira foi feita aqui Mas o rapaz já tirou O Di Cadê o Di Vem cá Di Ó o Di aqui Aí ó Opa Aí Di Peraí Deixa eu virar aqui Esse negócio tá meio Aqui é o Di Churrasqueiro nosso Dá um alô pra galera aí Di Bom dia Feliz ano novo Pra todo mundo É nóis Vamos dar uma volta aqui Que tem mais gente aqui Entocada Vamos andar aqui Tem mais gente Entocada aqui Cadê o povo Mel Ó a Mel A Mel Minha filha mais nova Cadê a Manu Tá dormindo ainda? Tá A Vó Maria Mais um ano Juntos né Vó Maria Manda um alô pra galera aí Não tem mais O pessoal Manda um beijo Fala um beijo Pra todo mundo Um beijo Um abraço Feliz ano novo Um abraço Feliz ano novo Pra vocês É 90 anos Pra tia Eva Ó Manda um beijo Um abraço Pessoal Tia Eva Um beijo Um abraço Feliz 2020 Pra todo mundo Feliz 2020 É isso Cadê os outros? Cadê os outros? Ali tem gente Na ressaca Tem gente Na ressaca Mas do que? Ressaca do que? Diana Diana tá com o cafezinho aqui Ó Dá um alô pra galera Diana Feliz 2020 Tá comendo Tá com a moça cheia A Manu Tá dormindo ainda A minha filha Tá dormindo Tá escuro aqui Chega Tá roncando Deixa ela dormir um pouquinho E é isso aí gente A gente tá aqui no sítio Aqui chama Baixio É Baixio né Diana? É Baixio 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 da Cacimbinha Ó Que legal Aqui a frente da casa Aqui é O pessoal faz parte Da família da minha esposa É Do pai dela né Do meu soco Vou mostrar pra vocês aqui Um pouco O lugar É galera Que show Olha o tamanho do quintal Que chama Do muro Olha o tamanho Coisa mais linda Entendeu? Virei aqui gente Pra vocês verem o panorama do lugar Ali tá os cachorros Aqueles cachorros eles Quando é de noite Eles soltam ele Que eles dão muito trabalho São muito arteiros Olha lá o quintalzão Tem bastante coisa Vou vir pra cá Aqui o Pessoal faz Aqui chama Como é que é o nome do lugar Aqui Desse 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 Opende Aqui É aviamento Pra fazer Fazer farinha Farinhada Isso aqui tudo é pra usar Pra fazer farinhada Esses Negocios aqui Ó Tem uma aradinha aqui Ó Que legal Esse aqui é o forno Ele estorra A farinha Em cima É só colocar A lenha Por aqui Eles botam fogo E vai colocando A lenha Por esse buraco Aí Tá vendo? Uma coisa antiga Aqui Eu acho Nem tão antiga Essa aqui É uma bomba D'água Tá vendo aqui Uma bombinha D'água Pois é Galera Ó Tamo no site Aqui Isso aqui Gente Uma coisa interessante É tipo Uma prensa Que eles usam Pra trabalhar No aviamento Negócio De mandioca Pra fazer Mandioca Ou pra fazer Farinha Olha só Isso aqui é feito Entalhado É entalhado Essas coisas aí Tudo no formão Aqui é gigante O espaço aqui Parece uma chácara Tem bastante coisa Aqui tem bastante Criação de galinha De porco Ó as galinhas Vem aqui Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem Cancelinha Ó os porquinhos ali O bichinho Tá deitadinho Tá gordinho E do lado de cá Tá as galinhas Olha só Um monte Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint que a gente passa aqui gente os galinhos cantando que é o piauí gente sertão já deu duas chuvinhas se vocês notarem aqui ó a terra terra tá molhada tá molhadinha terra eu dou chuvinha ontem de uma chuva onde a gente foi dormir a 10 horas a virada de ano mas passou dormindo uma das melhores viradas de ano que eu passei viu muito bom mesmo que tem os quintalzão é isso aí galera tô aqui no baixinho na casa da vó da minha esposa por parte de pai muito legal mesmo passeio maravilhoso tem gente que falou assim é o passarote você tá de férias e fazendo filmagem em ferro velho tá gente eu tô me divertindo muito aqui para fazer uma filmagem é meia horinha a gente faz uma filmagem é dito o vídeo rapidinho tem que aproveitar a oportunidade né para poder mostrar um pouco para vocês da cultura do serro velho daqui como que é entendeu pode ficar sossegado que eu tô me divertindo muito muito olha um arado aqui ó um aradão tem umas ancureta não sei se você conhece ancureta tem lugar que chama anca para carregar para carregar água no jumento fogãozinho a lenha olha que legal tá vendo fogãozinho a lenha a banho milhão e com anelinha aqui tem um ruim um ruim não um um filão a você tem um filão aqui colocar essa coisa aqui para proteger mas é um filão ó ó ó ó ó e deu o que tá aqui e aqui a mão de pilão, ó, que é o que usa pra bater tá vendo? ó lá, a outra mão de pilão isso aqui é uma explantaçãozinha e é isso aí, galera vamos vir pra cá saindo pela outra porta, vamos entrar aqui e é isso aí, ó tá a galera toda aqui reunida conversando, prosiano tio Chiquita tá tomando um cafezinho ainda, né, xixi? tio Chiquita tomando um cafezinho então é isso aí, galera espero que vocês tenham gostado aí do vídeo nossa passagem de ano e nosso início de ano foi esse aqui todo mundo, família reunida cheio de mundo bem sossegado aí é nozes, é nozes o dia é isso aí, galera quero que vocês tenham gostado ó, Bruno, dá um alô aí, Bruno isso aí, ó vou passar por aqui peraí ó, minha mãe tá aqui mãe dá um alô, mãe dá tchau, pessoal feliz 2020 essa é eita, nós é isso aí, galera valeu forte abraço a todos feliz 2020 eu venho aqui desejar pra vocês cheio de realizações valeu e bastante vídeo aí pra nós curtir um abraço tudo de bom fui tudo de bom Amém.